Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você o décimo episódio da nossa série de Forza Horizon 3. E hoje eu quero continuar pegando alguns carros exclusivos que a gente não tem em outro Forza. Tá começando com essa BMW Z4 aqui, um modelo de corrida GTLM. Deixa eu ver aqui meu brother, temos uma corrida ali, vamos fazer aquela corrida ali de velocidade, já testar essa BMW. Eu quero ver se a gente encontra outros modelos aí que são exclusivos do Horizon 3, principalmente os carros mais legais. Deixa eu ficar do lado certo aqui. Esse carro aqui me lembrou de comentar um pouco sobre o The Crew Motorfast, hein? Mano, essa mão inglesa aqui, eu vou falar para você, é complicado. Vamos entrar aqui no evento, ó. Ok, vamos lá, vamos lá. Bora testar essa BMW aqui. É uma Z4. Esse modelo de BMW aqui não tem em nenhum outro Forza, né? É um carro exclusivo aqui no The Crew Motorfast. Quando vazou algumas imagens lá com o pessoal, sempre manda para mim ver lá nas nossas lives da Twitch, tá? Se você quiser aparecer lá, trocar uma ideia, todos os dias a partir das 8 da noite, a gente está fazendo corridas online no Horizon. Então aparece lá se você quiser correr com a gente. Não precisa ter nível de piloto, tá? É só colar lá. Se você estiver começando, quiser correr com a gente, não tem problema não. Então, vazou esse carro aqui. Vazou muito carro louco. A física, no meu ponto de vista, olhando, ela está mais suave, muito melhor do que a do Need for Speed, o Unbound, né? Eu achei muito melhor do que a física do Unbound. Hoje, olhando, né, vendo as duas, a movimentação do carro, o pessoal está falando lá que está muito Forza Horizon, tá? Tem muita característica, muita coisa parecida. Eu vi os azamentos de algumas gameplays e eu não percebi que vai ter um modo história. Não sei, talvez vai ter, né? Eu não tenho certeza, mas o jogo está bonito, tá? Eu acho que vai ser uma excelente opção para quando a gente quiser sair um pouco do Forza Horizon e tal. Mas comenta aí se você está empolgado com esse The Crew Motor Fast. Depois dos vídeos que eu vi, os carros, a movimentação do carro, o mapa, eu achei o jogo legal, tá? E olha que o cara nem estava jogando na qualidade máxima. Mas dá para ver que é aquela versão de teste, sabe? De desenvolvedor. E alguém deixou vazar. Eu acho que eles deixam vazar isso de propósito, tá? Para a galera comentar e eles verem o comentário do pessoal. E na minha opinião, eu dou um comentário positivo. O jogo está muito legal. Parabéns ao vencedor do campeonato. De novo! Beleza, vamos voltar lá para a nossa casa porque eu quero testar outro carro exclusivo. Mano, o cara se jogou para cima ali, hein? Mano, eu resolvi pegar esse Corvette aqui. É um modelo GT também. GT LM. Esse carro aqui é outro carro exclusivo de corrida do Forza Motorsport que veio parar aqui no Forza Horizon 3. Ok, grandão. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui uma corrida aqui. Vamos fazer aquela corrida ali. E eu acho que a gente vai subir de nível depois que terminar ela, hein? Vai liberar mais um pouco. Mano, o pessoal aqui é maluco. O pessoal desse... Desse Horizon aqui, pelo amor de Deus. Muito top esse carro aqui. Eu acho que no The Crew Motor Fast tem esse carro aqui também, velho. O trânsito aqui em comparação com o Horizon 5. Meu Deus! O trânsito aqui não para, velho. O pessoal aqui é da cidade que gosta de trabalhar, viu? Muito top, mano. Eu fiquei muito feliz. Foi uma excelente ideia ter colocado essa parte aqui do mapa para ser o último, né? Acho que todo mundo ia fazer isso porque essa parte do mapa aqui é muito legal. E que ambientação, hein? E eu coloquei a resolução no talo, tá? O gráfico tá no ultra, velho. Ok, ok, grandão. Quase que eu bato o carro ali. Queria colocar um design diferente nesse carro aqui. Mas esse design aqui já é muito louco, né? Mano, e o Horizon 5 já tem vazamentos aí. Olha aqui, é um retão, hein? Já tem vazamentos não, né? Deu pra ver lá na página oficial do Foz. Eles publicaram que a gente vai ter o anúncio do update, né? Dos eventos sazonais na sexta-feira. Aí na capa dá pra ver que vai ter uma pista oval. Agora não sei se eles vão fazer essa pista oval lá no estádio, né? Eu acho que vai ser no estádio ou vai ser ventilado. Eu acho que vai ser no estádio. Mas o pessoal tá falando que no estádio não tem uns detalhes que tá aparecendo na imagem que eles publicaram no Twitter oficial. E dá pra ver também que vai ter um... Tem um carrinho lá que todo mundo... Eu já tinha falado que provavelmente ia chegar pra gente a Lamborghini STO. E todo mundo ficou uns dois meses aí me perguntando. Cadê a Lamborghini? Cadê a Lamborghini? Nessa imagem que eles publicaram não dá pra ver direito os carrinhos que ficam lá na imagem. Só que dá pra ver um carro que ele tem detalhes laranja e a cor do carro é azul. Que carro é esse, hein? É óbvio que é a STO. É o único carro que eu conheço que é azul e com detalhes laranjas. E todo mundo tá confirmando que vai ser ela mesmo. Então eu acredito que na sexta-feira vai ser anunciado aí pra gente a Lamborghini STO. A Huracan STO pra gente. Tomara que ela tenha um desempenho interessante. Eu não sei com quem esse carro compete na vida real. Se é com a Ferrari Pista... Sinceramente não sei. Eu acho que com a Ferrari Pista não, né? Será? Deixa aí nos comentários. Será que ela vai ser boa também? Tomara que seja um carro competitivo, né? Tomara que não venha com muita aderência e não dá pra você colocar ela na classe interessante pra ser competitiva. Já estamos chegando ali no final. Eu jurava que ali ia ser o final da corrida, mas é aqui. Campeão de novo! Eu poderia falar pra você perder algumas vezes. Deixar as coisas mais interessantes, mas os fãs não parecem chateados. Cara, vamos fazer essa corrida aqui. Eu tô vendo ali que falta um peteleco pra expandir o festival. Então vamos naquela corrida ali. Tomara que não seja corrida de cross, né? Nem corrida de rally. Eu não sei que ícone... Olha, tem um bagulho ali de XP. Deveria ter prego, né? Mas vamos logo fazer isso aqui, porque eu não gosto de enrolar, não. Nossa, tá lindo demais esse jogo aqui. Beleza, vamos fazer essa corrida aqui, porque aí a gente vai ganhar uns pontos aí pra expandir o festival. Mano, só pra você ter uma ideia, esse Corvette aqui, ele não tem nem um aceto Corsa Competizione. Só pra você ter uma ideia do nível de raridade. Cara, eu tava de sexta marcha ali e não tinha percebido. A galera foi embora. Vou dar um jeito de correr atrás aqui, mano. E que gráfico, hein? Tá no ultra aqui, cara. Deixei no ultra. A resolução dá pra deixar na casa dos 3.000. E o jogo ainda consegue rodar colado ali 70 FPS. Eu achava que ele ia ficar ali oscilando, né? Já o Horizon 5, não dá pra me colocar num... Mas também, né? Lá tem Ray Tracing, tem aquelas partículas, tem um monte de coisa lá. Então faz sentido. Tomar cuidado aqui, a pista tá muito escorregadia. A galera tá colada ali. E essa pista aqui, eu acho que ela é nova. Porque a corrida tava como exibição. Nossa, o Horizon 3, né? Característica do Horizon 3. Muitas árvores. Curvas fechadas na descida ainda. Que é uma maldade que os caras fizeram. E é muito bonito. A ambientação desse jogo aqui é absurda. A pista é nova. Eu tô muito lento. Os caras tão encostando, hein? Peraí, Lamborghini. Lamborghini botou de lado. Já passou. Eu passei de novo. Cara, que gráfico é esse, velho? Se eu ficar reparando demais esse gráfico... Mano, olha pra trás. Que isso. Olha aqui na frente. Essa areia vermelha. Só me veio um jogo na cabeça. Dirt Rally 3. Eu vou instalar ele pra me trazer algumas corridas. Como ele não tem modo história, né? Fica meio estranho, né? A Codemaster é cansada em história. Mas pra mim, Dirt Rally 2... Eu não cheguei a jogar o 2 assim muito, sabe? Eu só testei ele um pouquinho. Eu já fui direto pro 3. Mas o pessoal fala muito bem do 2, né? Se realmente o 2 for melhor do que o 3... Aí eu piro o cabeção. Porque eu só joguei um pouquinho. O 3 eu curti demais, cara. Ficar correndo de ponto... Nossa, Fiat de ponto é da hora demais. Bora, bora. Acho que eu vou ganhar a corrida. Acho não. Certeza. Olá, Murilo. Noite passada eu conheci um fã que disse que 50 amigos dele estão vindo de Sidney. Eu acho que vamos precisar expandir de novo. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem que ir lá no Outback. Eu achei até estranho porque o Outback, o nível dele não tinha subido e a gente foi pra outros lugares. Mano, esse jogo aqui é incrível. A gente tá entrando em outra área aqui, né? Uma área que tem uma pegada mais deserta, né? É inacreditável. Esse jogo aqui é bonito demais, cara. É muito bonito. Pena que eu não aproveitei tanto. Cara, eu vou ver se eu aproveito aqui. Olha aqui, tem uma poeirinha. Como tá no Ultra, né? Dá pra ver uma poeirinha na pista. Um pouco de partículas, né? Que dá mais sensação de velocidade. Vamos ver se a gente faz algumas corridas, né? Olha, dois carros aqui. Top na minha frente, né? Um Porsche Zera aqui, lindíssimo. E o Master Machine aqui, ó. Esse aqui tá com design insano, hein? Muito top. Olha a Porsche Zera aqui de DLC, né? Não dá pra pegar ela, infelizmente. Esse carro aí só tem um ícone. Cara, fala que tá de graça, né? Mas quando eu clico, pede pra eu colocar minha senha e dá erro. Dois quilômetros, velho. O negócio tá longe, hein? Vamos lá ver de qual que é. E a gente vai fazer algumas corridas aqui. Eu acho que o vídeo não tá tão grande, não. Eu tô tirando as corridas repetidas, né? Pra não ficar aquela coisa maçante. E deixar só o que foi interessante pra nós. Cara, eu tava pensando aqui. Saudade de jogar, fazer uma seriezinha de Horizon 1, hein? Quando eu pegar um Xbox Série X, agora eu quero o X. Aí eu vou fazer a série do Horizon 1 de novo aí pra gente. Mano, olha que coisa linda. Top demais. Pedi para nossos aviões fazerem uma inspeção aérea para a expansão. Acontece que logo logo não vai sobrar mais nada do Outback. Novos relatórios das patrulhas. Não deixe eles acabarem indo para o lixo. Então saia por aí e veja o que este lugar tem para oferecer. Cara, olha só esse carrinho aqui. Eu tava lembrando do Horizon 1 e olha só quem eu peguei aqui, cara. Um Lancia Delta. Imagina esse carro aqui na expansão de Rally do Forza Horizon 5. Ia ser insano. Ia ficar top demais com esse carro. Mano, os caras vão me matar. O que eu fiz com esse carro, velho? Tá parecendo um Gol, mano. Olha isso aqui, essa roda que eu coloquei nele. Ai, ai. Depois o pessoal vai me xingar. Cara, eu acho que eu vou colocar esse carro na terra. Mas eu acho que não é uma boa ideia, né? Mano, eu tenho que ver o tempo de gravação que tá. Mas depois que eu vi esse carrinho aqui, deu vontade de pegar ele. Eu coloquei ele na classe A. Essa roda aqui que eu coloquei, mano, parece muito com o Gol que o cara tem aqui na minha região, velho. Olha isso aí. Parece demais, cara. Parece demais. Beleza, vamos lá. Mano, que top, hein? Esse carrinho aqui, ele é a WD original. Seria muito top ver uma máquina dessa lá no FOSA Horizon 5, hein? Naquela expansão de rally. Ia ser, cara, é coisa de outro mundo. Eu acho que aqui tem um Omega, né? Será que dá tempo de gravar uma corridinha com o Omega pra gente matar a saudade? Entrou na parte de areia aqui. Mano, eu tava vendo o menu do meu jogo na parte de configuração de tunagem. Tá a mesma coisa de menu de desenvolvedor. Tem alguma coisa errada, hein? E eu esqueci de mexer na configuração desse carro aqui. Espero que ele consiga acompanhar aquela galera ali, buscar aquela garela ali da frente. Porque eu não queria perder essa corrida, não. Pegar um carro icônico desse aqui no rally e perder a corrida vai pegar mal. Parece que é um Honda Civic ali. Deixa eu ver. Parece que é um Honda... Ah, não, não é Honda, não. Não é Honda, não. Não é Honda, não. Aquilo ali eu acho que é um Toyota, né? Toyota Celica. Um Toyota Celica. Quem tá em primeiro lugar daqui eu não consigo ver ainda. Muita poeira. Quem disse que só no Horizon tem... No Horizon 5 tem muita poeira, né? Aqui também tem, rapaz. Rallyzão top aqui no Forza Horizon 3 com esse carro lindo. Essa areia aqui que eu queria lá no México, mas não tem. Essa areia aqui... Quem é do interior aí? Que não conhece essa areia aqui. Tá muito bonita, cara. Essa areia vermelha lá na Bahia. Mano, isso aqui dá uma poeira, cara. Isso daqui dá uma poeira danada, viu? E esse contraste aí em aquelas nuvens ali do lado direito e o solzão aqui agora... Não, olha isso. E essa rodeira aqui, essa roda aí é louca, cara. Tem um gol aqui. Com certeza alguém já viu alguém colocando a roda parecida num gol. Um golzinho quadrado. Será que tem algum design, né, mano? Os caras fizeram isso. Eu acho que o servidor aqui não tá tão interessante pra buscar design, né? Mas parece que o modo online aqui ainda funciona. O modo online aqui ainda funciona. Eu só joguei algumas corridas aqui no modo online do Horizon 3, mano. No finalzinho dele. Cara, esse jogo aqui tá insano. Tá insano. Mano, tem um evento aqui, ó. Aquele ícone ali é de corrida. Eu quero correr mais uma com esse carrinho aqui. Nossa, quando olha pra trás assim, fica bonito demais, né? O brilho. E olha que esse jogo aqui nem tem aqueles efeitos de regrace. Se tivesse nesse jogo aqui, meu irmão... A galera tava aqui até hoje, tá? Tem gente jogando esse jogo até hoje, né? O Zoygamer tá doido pra jogar o Horizon 1 e o 3 e o 2, né? E ele não jogou... Parece que ele não jogou o 2 e o 1 também. Ele não jogou. Aí eu vou arrumar o Horizon 1 pra ele. Eu tô com o Horizon 1 aqui que eu tinha emprestado pro amigo. Eu vou mandar lá pra ele. E o 2 também eu vou ver com esse cara. Eu emprestei o 2 pro cara que eu vendi o Xbox. Ele pegou o Horizon 2. E até hoje não devolveu, sem vergonha. Mano, essa rodeira aqui, hein? Olha lá. Tem altos carrinhos aqui. Olha ali o cara... Ué! O cara arrumou o carro na parede. Sozinho, velho. Do nada, o cara meteu o louco. E esse carro aí da frente? Será que é aquele... Como é que é o nome, velho? É... Legacy? É Mitsubishi Legacy? Ou é Subaru Legacy? Não sei, cara. Esses carros aí um pouquinho antigos. E aquilo ali deve ser um... Tá com cara de Toyota, hein? É um Subaru. Deve ser o tal do Subaru... Acho que é Subaru Legacy, né? Que fala. Mal, tem que parar de ficar olhando os detalhes. Eu fico viajando muito nos detalhes, nas coisas e não presto atenção no jogo. Vou falar pra vocês, esse jogo aqui no Ultra é outro jogo, tá? É outro jogo. Esse game aqui no Ultra é absurdo. É muito... Ah, cara, eu tô sem embreagem. Agora que eu lembrei que eu tava correndo com os carros GP... E eu tô sem embreagem. Ainda bem que esse carrinho AWD não perde tanto tempo, não. Mas se eu tivesse com a embreagem aqui, ele ia estar muito mais rápido. Esse aqui na frente é o... Como é que é o nome, velho? É o... Toyota... É o Celica, né? Celica. Esse aí também tem um design de rally pra ele que fica muito louco, né? Eu acho que é o Celica. Eu sou ótimo pra errar nome de carro. Eu vou passar três aqui ainda. Vamos ver se eu consigo, ó. Última volta. É agora, né? Agora é a hora que tem que atacar aqui. Dá licença aí, isso. Vixe. Esse aqui... Esse outro aqui é outro... Será que eu acertei o nome? É... Celica. Não sei não. O pessoal vai comentar aí se eu tiver errado. Eu não sei como é que eu não capotei aqui ainda. Aquilo ali é danado pro cara capotar. Isso aqui é corrida de cross, hein? Nem parece, né? Mas é a corrida de cross. Não! Cara, eu não perdi aquele check ali? Vixe, agora, hein? Mano. Ah, agora eu tirei um fino daquela parede ali. Mas nunca, tá? Nossa, que carrinho da hora. Mano, então é isso. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder os próximos episódios da nossa série de Forza Horizon e de outros jogos também que eu quero trazer, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho